Uma das orações mais poderosas da Bíblia, o Salmo 140, ela tem o poder de te proteger de todo e qualquer mal. Vamos orar? Livra-me, ó Senhor, do homem mau. Guarda-me do homem violento que pensa o mal no coração. Continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçaram as línguas como a serpente. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio. Guarda-me do homem violento os quais se propuseram transtornar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas. Estenderam a rede ao lado do caminho. Armaram-me laços corrediços. Eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus. Ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Ó Deus, o Senhor, fortaleza da minha salvação. Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não concedas, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não promovas o seu mau propósito para que não se exalte. Quanto a cabeça dos que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo. Em covas profundas para que se não tornem a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de uma língua. O mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos louvarão o teu nome. Os retos habitarão na tua presença. Amém.